Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de campo magnético gerado pela corrente. Eu vou fazer agora a seguinte questão. A figura a seguir representa dois fios muito longos, paralelos e perpendiculares ao plano da página. Os fios são percorridos por correntes iguais e no mesmo sentido, saindo do plano da página. O vetor campo magnético no ponto P indicado na figura é representado por... Então, se a gente for resolver essa questão, a gente tem que lembrar primeiro da regra da mão direita. Na regra da mão direita, o dedo do joinha vai dar a direção da corrente elétrica e os demais dedos da mão a direção do campo magnético. A gente pode representar o campo dessa forma aqui em linhas circulares ou representar dessa forma aqui, aonde a bolinha com o X significa que o campo está entrando e a bolinha com o pontinho significa que o campo está saindo. Então, na ideia dessa questão, a gente tem que pensar o seguinte. Imagine você botar a sua caneta de ponta para cima em cima da mesa e olhar a caneta por cima. Você vai ver a ponta da caneta e o corpo da caneta, certo? Agora faz o seguinte, você vai pegar o dedo do joinha e vai colocar na mesma direção que a sua caneta está. Quando você vai fechar a sua mão, você vai notar que os dedos da sua mão eles vão fazer esse movimento aqui. Esse movimento aqui vai representar o campo magnético desse condutor. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quando você fechar os dedos da mão, esse aqui vai ser a direção do campo magnético. Como os fios têm a mesma corrente elétrica e a mesma distância no ponto P, eu posso dizer, então, que o meu campo magnético resultante vai ser nessa direção. Por isso que a resposta está na letra A, beleza?